Alô minha mofinha querida, sacode, sacode princesinha! Eu vou sambar com a mente sã e ver brilhar a flor do amanhã Eu vou sambar com a mente sã e ver brilhar a flor do amanhã Floresceu, floresceu no jardim a poesia Fez feliz o meu cantar e ser um rei nessa folia Sou a borboleta, eu sou no despertar de um novo dia Apesar da discriminação em versos vou mostrar Minha mocinha tão florida exalando amor nessa passarela em flor Apesar da discriminação em versos vou mostrar Minha mocinha tão florida exalando amor nessa passarela em flor Na brincadeira de volta apareceu a margarida Realizando os meus sonhos, colorindo a minha vida Na brincadeira de volta apareceu a margarida Realizando os meus sonhos, colorindo a minha vida No meu jardim, no meu jardim Gravos rosas, beija-flor, a meu beija-flor, minha linda jardineira Vem herdar o nosso amor Vem amar a noite, linda dama, meu amor Minha flor de laranjeira Que fascinação, te conheço pelo nome Tá na boca do leão Na flor da ideia de vovôzão Oh vida, vitória, guerra e a mocidade em profusão Hoje eu quero é cantar, estraga pra curtir A princesinha na sapuca e eu vou sambar Alô, meu presidente Luz Carlos Batista Amanhã a rosinha é você A mentição que tem brilhar a flor do amanhã Floresceu, floresceu Então vamos embora a vacinha Tá direto, tá direto E aí, agoninha, que a gente é essa Apesar da discriminação do invés Vou mostrar minha rosinha tão florida Exalando amor nessa passarela Apesar da discriminação do invés Alô, minha espanhola E aí, agoninha, que a minha vida Exalando amor nessa passarela E aí, pô Na brincadeira de volta Apareceu a maga vida Realizando os meus sonhos Colomindo a minha vida Na brincadeira de volta Olha a bateria, medalha de ouro Maravilha Colomindo a minha vida No meu jardim No meu jardim Cabo, joga, te vejo a cor E aí, pô ... ... Obrigado.